Nós já recebemos cerca de 2.300 refugiados sírios e agora ainda estamos estabelecendo uma nova regração no Congresso Nacional referente aos refugiados. É impossível haver convívio saudável com religiões antagônicas. O Ocidente é cristão, os muçulmanos não são ocidentais, eles não têm que viver no Ocidente, eles não têm que ter mesquitas aqui, porque qualquer Ocidental que for lá nos países deles querer colocar uma igreja cristã, será degolado, apedrejado, atirado de prédio, decapitado. Se você andar com Bíblia em muitos países na mão, você é decapitado, você é condenado à morte. Essa cultura não combina com a nossa e a nossa não combina com a deles. Eles que vivam em paz lá nos seus países de origem, mas eles que nos deixem em paz, que sumam da nossa frente e da nossa terra, do nosso continente. E nós temos dado abertura extraordinária, como acabei de fazer agora no discurso aqui na ONU, referente aos refugiados, que nós estamos absolutamente abertos para isso. Aliás, só para registrar um dado relevante, ao longo desses últimos anos, naturalmente 5, 6 anos ou um pouco mais, nós recebemos cerca de 79 mil refugiados de várias partes do mundo. Então nós estamos incentivando muito isso, estamos abertos para isso. Só que é bom a gente lembrar que esses refugiados, todos são de língua árabe, eles são muçulmanos. Agora, por que que os países muçulmanos, eles não acolhem esses refugiados de língua árabe? A mesma língua deles e a mesma religião deles. Eles querem colocar os muçulmanos na Europa, nos Estados Unidos, né? Islamizar o Ocidente, deletar a cultura cristã, não é isso? É claro, e com o auxílio da grande imprensa comunista, da nova ordem mundial. Nós estamos em consonância com aquilo que a ONU está fazendo nesse momento.